O secretário, mais uma vez comigo, secretário de Cultura Weber. Weber, aconteceu. Pós-teatro, como que você está se sentindo com a missão cumprida? Bem aliviado, tranquilo. Eu acho que o espetáculo agradou muito depois de dois anos, né? E todo mundo nessa secura. A Covid deixou a gente muito mexido. E ter hoje aqui reunido várias denominações religiosas para falar do amor de Deus por nós. Muito, muito bacana participar desse momento. E viva a arte. É muito bom que o teatro possa estar trazendo esse momento bacana para toda a nossa comunidade. Weber, você ficou satisfeito com o público, a quantidade de pessoas, a arena. Acho que eu posso chamar de arena. Arena lotada, as pessoas se emocionando. Como que você viu isso? Seu olhar de secretário de Cultura. Eu fiquei contente porque a gente pôde, através da prefeitura, do prefeito Rodrigo Viana, do vice Matiz, estar trazendo essa estrutura bacana de arena aqui para o CEP, para poder realizar um espetáculo bem bacana, que emocionasse muito, com cenas fortes. E ver a casa lotada. Se não fosse a chuva, eu acho que a gente ia ter muito problema para acomodar todas as pessoas que vieram e foram embora. Mas digo que a chuva não atrapalhou, né? Não, de jeito nenhum. O pessoal ficou de guarda-chuvas e aproveitou bastante o espetáculo. Weber, parabéns por essa 12ª edição da Paixão de Cristo. E aguardamos pela próxima, no ano que vem, ansiosos. Parabéns, secretário. Obrigado. 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 Obrigado.